E ao redor De nós, o mundo e a multidão vão Bem mais tão sós do que nós Eles são multissolidão Leio jornais, liga TV Liga Gera SV Gente que anda nos ponteiros do seu cativeiro Gente tão somente, gente só Mas em nós, o amor Desceu a nossa manhã Vem, vamos sós Mas tão repletos de amor Contato e lugar E ao redor De nós, o tempo se eternizou Vem, vamos nós Vem, não seremos tão sós Eu tenho você Leio jornais, liga TV Liga Gera SV Gente que anda nos ponteiros do seu cativeiro Gente tão somente, gente só Diga Gera Valor Diga Gera Vem, you Diga Gera Vem, vre E aos dois Liga Gera Vem, vre E aos dois Diga Gera Vem Diga Gera Vem, vre Obrigado.